Ela me olha e me chama de amor Ela é a foda debaixo dos cobertores Na hora da planta secou Ela é lequina, eu sou coringa do terror Ela me olha e me chama de amor Ela é a foda debaixo dos cobertores Na hora da planta secou Ela é lequina, eu sou coringa do terror Desce e me tropeça, eu sou coringa do terror Desce e me enlouquece, eu sou coringa do terror Ela é feita pra mim do jeito que o pai que gostou Eu sou peito pra ela e nos outros fica show Ela é de fechar e melhor não é Se for trocar de tiro é lá quem começa a atirar Ela tira a calcinha, a calça vai descalancar 100% fogo é espírito de se queimar Ela não é astronauta, mas me leva Às alturas tipo casa bonita Falou tudo entre as ruas Ela me olha e me chama de amor Ela é a foda debaixo dos cobertores Ela é a foda debaixo dos cobertores Tomara que vocês tenham gostado pelo menos da prévia 2 Isso é uma prévia, gente Não tá produzida, gravei pelo aplicativo de autotune Vou louco, quem quiser baixar pode baixar, vocês vão brincar, vão curtir E eu pedi só pra vocês terem a noção, família Tomara que vocês tenham gostado Ela me olha e me chama de amor Ela é a foda debaixo dos cobertores Na hora da frota secão Ela é lequina, eu sou coringa do terror Ela me olha e me chama de amor Ela é a foda debaixo dos cobertores Na hora da frota secão Ela é lequina, eu sou coringa do terror Desce e me tropeça o seu coringa do terror Desce e me enlouquece o seu coringa do terror Ela é feita pra mim do jeito que o pai que gostou Eu sou peito pra ela e nos outros fica show Ela é de fechar e melhor não é Se for trocar de tiro ela é quem começa a atirar Ela tira a calcinha, a calça vai descontar 100% fogo é perigo de se queimar Ela é a foda debaixo dos cobertores Na hora da frota secão Ela é a foda debaixo dos cobertores Na hora da frota secão Ela é a foda debaixo da frota secão Ela é a foda debaixo da frota secão Ela é a foda debaixo dos cobertores Tomara que vocês tenham gostado pelo menos da prévia 2 Isso é uma prévia, gente Não tá produzida, gravei pelo aplicativo de autotune Vou louco, quem quiser baixar pode baixar, vocês vão brincar, vão curtir E eu pedi só pra vocês terem a noção, família Tomara que vocês tenham gostado Música Música